Protestos em Israel contra o governo de Benjamin Netanyahu. Dezenas de milhares de pessoas saíram neste sábado às ruas em Tel Aviv para exigir novas eleições e o retorno dos reféns detidos em Gaza pelo movimento islamista Hamas. Os participantes agitaram bandeiras israelenses e muitos agitaram faixas com frases como o ministro do crime e pare a guerra. Todos os sábados, este tipo de mobilização é realizada na maior cidade israelense, contra a forma como o governo lidou com a guerra em Gaza, que ocorreu há quase nove meses. Segundo a organização que convocou o protesto, o comício deste sábado foi o maior até agora, com cerca de 150 mil participantes. Muitos manifestantes acusam a coligação de conservadores, nacionalistas e judeus ultra-ortodoxos de prolongar o conflito e de pôr em perigo a segurança do país e dos reféns.